E para começar essa empreitada, nada melhor que revisitar os grandes pambas que já passaram pelo samba na gamboa. Vamos festejar sambistas que entraram para o panteão das divindades do samba e relembrar as memórias dos nossos gênios. Nossa homenagem começa com nada mais, nada menos que Nelson Sargento e Monarco. Os dois são crias das grandes Mangueira e Portela e representam a fina flor da mais alta casta dos grandes sambistas. Nelson Sargento, estou honradíssimo com a sua presença. Eu agradeço também, agradeço como ouvido e emocionado. Como você ficou conhecido por Sargento, por Nelson Sargento? Como essa patente entrou na sua vida? Quando eu fui fazer o Rosa de Ouro, um espetáculo do Hermínio, que foi gravado no Teatro Jovem, eu já tinha saído do exército e o que eu sabia fazer? Eu sabia fazer samba e pintar parede. E nisso, então, aí eu acabei, comecei a ficar conhecido com o Jair do Cavaquinho, Alto Verdeiro, aquela turma toda, coisa e tal, e veio o Zicartola. Então, o Zicartola foi, então, é um ponto de partida para muita gente, né? O Paulo da Viola, o Jair do Cavaquinho, eu. Abreu as portas, né? É, o Hermínio fez aquele espetáculo do Rosa de Ouro, com Clementina de Jesus e Aracicortes. Então, na época, havia uns livretos que as peças de teatro tinham, com elenco, com um resumo da história que se tratava, e a minha foto estava na última página, escrito Nelson Sargento. Aí ficou... Aí ficou, aí marcou aí, né, Sando? Ficou definitivo, batizado o nome artístico. Não teve jeito, não teve como fugir, não. Hoje eu me sinto bem sendo o Nelson Sargento. Eu já esqueci meu nome próprio. Ah, que isso, para com isso. É sério? É sério. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, Por certo que valeria duas vezes mais, seu salário. Mas como não quer reconhecer, é de extremo sem ser, de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, é de extremo sem ser, de qualquer usurário. Abafa-se a voz do oprimido, como a dor e o gemido, não se pode desabafar. Trabalho feito por minha mão, só encontrei exploração, Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, Por certo que valeria duas vezes mais, seu salário. Mas como não quer reconhecer, é de extremo sem ser, de qualquer usurário. Abafa-se a voz do oprimido, como a dor e o gemido, não se pode desabafar. Abafa-se a voz do oprimido, como a dor e o gemido, não se pode desabafar. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia Por certo que valeria duas vezes mais o seu salário Mas como não quer reconhecer, ele escreve sem ser de qualquer usuário Mas como não quer reconhecer, ele escreve sem ser de qualquer usuário Não lembro, não quer reconhecer, ele escreve sem ser de qualquer usuário O Inóvio Iguaçu era a mulher que eu escutava Aracid Almeida cantando Os professores do morro já foram se apresentar Foi o Paulo da Portela, foi o Mano Edgar Se o morro não descer, a cidade vai chorar E por isso resolvemos a sair sem ensaiar Isso era molequinho, de repente foi morar perto da onde? Perto da casa do Paulo da Portela Já passava em frente e já ficava olhando Olhava A maior tristeza foi que ele estava afastado Quando eu cheguei lá, onde é que mora o Paulo da Portela? Aí Piccolino foi morar nessa vilazinha aqui Mas ele já estava afastado da Portela, ele se aborreceu Em 1941, por aí, né? Eu cheguei na Portela em 1946 Há cinco anos ele já estava afastado Foi para a lira do amor Desfeitearam ele aqui no bar Mano Abambambam, um valente que tinha lá Aí ele chegou com o Cartola e com o Heitor dos Prazeres Vieram de São Paulo Veio cheio de razão, mas a Portela é dele, né? Ele que criou, que deu as cores, que fez tudo De repente ser barrado no baile, pô, ficou magoado Aquilo ajudou até a matar ele Foi quando ele fez Meu nome já caiu no esquecimento Pô, isso é lindo demais Meu nome não interessa a mais ninguém E o tempo foi passando A velhice vem chegando Já me olham com desdém Ai, quanta saudade De um passado que se vai lá no além Chora, cavaquinho, chora Chora, violão também O Paulo no esquecimento Não interessa mais ninguém Chora, portela, minha portela querida Eu que te fundei, serás minha toda vida Eu saia da feira Aí, em vez de ir pra casa Eu ia pra orgia Pra... Meio de mulherada E de cantar Eu volto pra orgia, né? Justamente E eu fiquei ali na feira mesmo Cadê, de vez em quando Até me chamava atenção Monaco, pô, larga isso aí Fica nessa calçada aí Madureira à tua Você tem um... Tem um samba aí Que pode se aproveitar Um samba bonito Tinha feito Se o teu amor fosse um amor de verdade Já tinha feito um amor de malandro Proposta amorosa Já tava tudo guardado O baú tava lá Mas não gravava Saí do peixe Aí dei sorte Fui trabalhar no Jornal do Brasil Guardando o carro Entendeu? Guardando o carro no Jornal do Brasil Via Cartola chegar lá Pra levar correspondência Que legal Conversava com ele Batia papo Aí Cartola me dava conselho Caramba, não bebe muito Não sei o que e tal Cê tá novo Quando ele ia... Ele trabalhava no Ministério da Indústria E quando tinha correspondência Pro Jornal do Brasil Ele queria ir Ele queria ir Ele queria ir Um dia desse eu achei gozado O Anselmo Rocha Falou que lá no Ministério da Indústria Eu tava vendo em casa A TV Brasil O Anselmo Rocha Eu até falei isso pra ele Eu gostei Gostosidade Ele falou Sabe quem serviu café pra mim? O Cartola Eu é que tinha que servir pra ele Muito bom O valor do sambista é esse É muito bom Tu chegar e cantar As pessoas gostarem Tu vê uma escola de samba desfilando com teu samba Pode até nem ser um samba Isso é maravilhoso Pode ser até nem um samba mesmo Um samba mesmo de terreiro Um samba de terreiro Com o povo cantando Comendeu? Aí as pessoas chegam Pô Diogo, gostei, parabéns Arrepia, né? Todo mundo cantando isso aí É o valor do sambista, né? Eu quis te dar Eu quis te dar Um grande amor Mas você não Se acostumou A vida de um lar Vai ceia O que você quer Vai ceia Vai ceia Vai ceia Vai ceia Vai ceia Vai ceia Vai vatiar, vai vatiar, vai vatiar, vai vatiar, vai vatiar. Agora não precisa se preocupar, que passarou na hora, eu não vou mais te buscar, não vou mais. De ti, vem tão pouco implorar Você tem a mania de ir pra outro dia Só quer vagiar Você vai pra polícia Entrar numa via, não tem me roubar Vai vagiar, vai vagiar Vai de bola, ganadeira Vai vagiar, vai vagiar Vai vagiar, vai vagiar Vai vagiar, vai vagiar Vai vagiar, vai vagiar Quem gosta da orgia, da noite, do dia Não pode mudar, vive outra fantasia Não vai se acostumar Eu errei Eu errei Quando tentei se dar Você gosta do sereno O meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria Fazer moradia, a luz do ar Vai vagiar, vai vagiar 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 Eu quis te dar Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou A vida de um lar Vai vagiar O que você quer é vagiar Vai vagiar Vai vagiar, vai vagiar Vai vagiar Vai vagiar, vai vagiar Perfeza pura Vai variar Outra vez vai acabar Vai variar 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 Maravilha! Tudo aí! Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí Depois de dois bambas da velha guarda do quilate de Nelson Sargento e Monarco este episódio especial de Samba na Gamboa vai relembrar as deliciosas participações de Wilson das Neves e Martinho da Vila. Grande Wilson das Neves Boa sorte! Você é maior do que eu Pô, bem-vindo ao Samba na Gamboa Grande instrumentista Baterista da pesada Cantor, compositor E aí, o que mais? Gostei da ordem Baterista que canta Não sou um cantor que toca bateria É o contrário E você tocou com muita gente, né? Das Neves Gravei com mais de 600 artistas Nossa Senhora! Cita alguns assim Ih, teu pai Roberto Ribeiro Clarão Nunes Bete Carvalho Eu estou falando do Samba Fora os Os Boleros Sara Voga Sara Voga Michel Egram Não sei quem Só pesado, né? Ah, mas que negócio Eu era a bola da vez Então, como tinha E a sua primeira gravação, você lembra? Primeira gravação que eu fiz foi do Orfeu do Carnaval João Gilberto fazendo voz guia Pra um filme Orfeu Pra voz da Elisete que seria colocada em playback depois Divina Elisete Trabalhei com ela 25 anos 20 anos, aliás E você fez quantos discos instrumentais assim? Sete Sete discos E dois cantando, né? Quando você gravou o seu primeiro disco como cantor? Noventa e sete Noventa e sete Noventa e sete Noventa e sete, o som sagrado Por que isso demorou tanto pra gravar? Eu nunca me imaginei cantor Eu queria mostrar as minhas músicas Do meu lado de compositor Já que eu já tinha mostrado o meu lado de baterista Aí me chamaram pra gravar Eu digo, não quero gravar minhas músicas Então traz as tuas músicas pra mim ouvir E eu levei comigo cantando Mas a minha Mas a minha Gostou da sua voz Mas a minha ideia não era eu Eu queria fazer uma banda O Wilson das Neves e tal E botava um crônel, crônel pra cantar Essa era a minha ideia Mas nem veio Aí a gente escutou e falou Vamos gravar Eu digo, mas quem que vai cantar? Não, se você cantar desse jeito, canta você mesmo Aí me inventaram, eu tô aí com o pai Eu perguntei ao tempo Quanto tempo eu tenho pra passar o tempo O tempo me respondeu Deixa o tempo passar Você tem muito tempo Vamos lá! Diz comigo! Mas é que você tem muito tempo Quem pensa no tempo também E você tá em cima também E você tem muito tempo Pois é, dá um tempo Que o tempo é pra já Quem diz todo o tempo Que o tempo é dinheiro Não tem mais a tempo Tem um tempo afora Pra se ter bom tempo Tem que ter tempero Não pode encontrar tempo Que o tempo que irá O tempo procura Não tem um tempo quente Pra fechar o tempo Pois o tempo demora Os tempos passaram Pois já foi esse tempo Da temperatura Dos tempos de outrora Ninguém ganha tempo Porque o tempo é momento Do temperamento Do tempo de agora O tempo só quer Que se deve ao tempo E tudo do tempo Chega a tempo e hora Da sempre você tem muito tempo Quem pensa no tempo Também perde tempo Na greve você tem muito tempo Pois é, dá um tempo Que o tempo é pra já Eu perguntei ao tempo Quanto tempo eu tenho Pra passar o tempo O tempo me respeita Deixa o tempo passar Você tem muito tempo Aí! Na greve você tem muito tempo Quem pensa no tempo Também perde tempo Na greve você tem muito tempo Pois é, dá um tempo Que o tempo é pra já Quem diz todo o tempo Que o tempo é dinheiro Não tem passatempo Nem um tempo afora Pra se ter bom tempo Tem que ter o tempo Não vou encontrar o tempo Que o tempo piora O tempo procura Não tem tempo quente Pra fechar o tempo Hoje o tempo demora Os tempos mudaram Pois já foi esse o tempo Temperatura do tempo De alto do mundo Ninguém ganha tempo Que o tempo é o momento Do temperamento Do tempo de agora O tempo só quer Que se dê tempo ao tempo E tudo do tempo Chega até piora Na greve você tem muito tempo Beba aí! O tempo é do tempo Também perde tempo A greve você tem muito tempo Pois é, dá um tempo Que o tempo é pra já Repete, neném Na greve você tem muito tempo Tem que pensar no tempo Também perde tempo Na greve você tem muito tempo Pois é, dá um tempo Que o tempo é pra já Diregue de gado Ô, sou o tio Como você foi parar no exército, meu compadre? A conversa que você me puxa Quanto tempo você ficou por lá? Eu fiquei 13 anos 13 anos? 13 anos Fez muita bagunça lá dentro? É, tem bastante história Mas não vou contar aqui não Você vai devagar, devagarinho Vou devagar É 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 devagarinho Devagarinho Que a gente chega lá Se você não acredita Você pode tropeçar E tropeçando Seu dedo se arrebenta Com certeza não se aguenta E vai xingar É devagar É devagar É devagar Sempre me der a fama Ser muito devagar Mas desse jeito Vou desbrando meus espinhos Vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar É devagar Devagar aí, parceiro É devagar, é devagar, é devagar É devagar, é devagarinho Bom demais! É isso aí Faz o Lá Maior, que do Lá Maior eu vou até amanhã, se você quiser Tá bom, vamos fazer só Faz o Lá Maiorzinho Eu não nasci pra coronel Coronel, sai a dava do meu chapéu Não nasci pra coronel Eu não nasci pra coronel Coronel, sai a dava do meu chapéu Vamos dar Vamos embora! Felicidade Fácil, vestibular Mas a faculdade é particular Particular Ela é particular Particular Ela é particular Livros tão caros Tanta taxa pra pagar Meu dinheiro Meu dinheiro muito raro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve Mais dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bola É casa de padrugueiro Só quem fala Alguém teve que emprestar Mais dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bola É casa de padrugueiro Só quem fala Alguém teve que emprestar Vamos dar! Na minha casa Todo mundo é pamba Todo mundo bebe Todo mundo samba Na minha casa Todo mundo é bamba Todo mundo bebe Todo mundo samba Na minha casa Não tem bola Prego se a não se fala Do Alê Nem se liga Pra budi Na minha casa Não tem bola Com vizinho Se fala Do Alê Nem se liga Pro bobos Todo mundo bebe Todo mundo samba Na minha casa Todo mundo bamba Todo mundo bebe Todo mundo samba Ipi Todo mundo xinga Todo mundo brilha Ipi Ninguém liga Pra gente Todo mundo xinga Todo mundo brilha Macuba Embora Na minha casa Tem galinha preta, azeite de dendê Maladainha lá na minha casa Quem reza bonitinho, cajiquinho pra comer Maladainha lá na minha casa Quem reza bonitinho, cajiquinho pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sobra Mas logo se reza pra São Benedito Pra Nossa Senhora e pra Santa Norte Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo salva e ninguém Pra minha casa, todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Mas na minha casa, todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba E todo mundo bebe, todo mundo samba Muito obrigado, minha gente bamba Obrigado, Marcia Obrigado, Martina A gente não poderia fechar esse episódio sem reverenciar as nossas grandes sambistas As divas Bete Carvalho e Dona Ivone Lara Fecham esse especial em grande estilo Revelando o poder feminino das nossas grandes bambas Muito bom ter você aqui, Dona Ivone Lara Um prazer imenso Muito contente Rainha do samba Muito obrigada Samba na gamboa Tá muito feliz com a sua presença aqui Muito obrigada Dona Ivone, você tem ideia de quantos parceiros de samba você tem? Olha, eu perdi a conta Compreendeu? Porque tem o seguinte Às vezes eu tô em um lugar assim O rapaz lá vem com a melodiazinha Canta essas coisas todas Eu presto atenção Eu digo, vou botar a segunda Aí eu boto a segunda E ele aceita Aí já sai, já é um parceiro Compreendeu? A gente gosta do samba A gente quer samba E, portanto, o samba é tudo na vida da gente Graças a Deus Com certeza Com certeza Rolou com meus olhos De um jeito que eu não queria E manchou meu coração E da mão com a beira Mas se velaram meu peito Pra eu deixar de te amar E acinzentaram minha alma As mãos secaram, não dá Mas se velaram meu peito Pra eu deixar de te amar E acinzentaram minha alma Mas não cega no olhar Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo avesso Que me vira pelo avesso O zero afoga em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo avesso Que me vira pelo avesso Puseram a faca Vem meu peito Mas quem disse que eu mereço Que me vira pelo avesso Que me vira pelo avesso O zero afoga em meu peito Mas quem disse que eu mereço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Saudade, amor Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo avesso Saudade, amor Que saudade Mas quem disse que eu mereço Mas quem disse que eu mereço 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 Ah, aqui Meus pais moravam no Catete Eu nasci na Promatra Então ficou essa história Bete nasceu na Gamboa O que eu me orgulho muito Porque é o berço do samba O samba é uma linguagem Muito particular Não é qualquer pessoa Que entende Tanto que eu digo Que o samba ainda Ainda vai nascer Aquele samba do Caetano Fala certo O samba ainda vai nascer O samba ainda nem chegou O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Desde o dia ainda não vai morrer O samba é o pai do prazer O samba é o filho da dor O grande poder transformador É o grande poder transformador Mesmo Olha o gacinho de ramos aí, gente Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar Chora Chora Não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar É o teu castigo Brigou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu ganhar Você pagou com traição A quem serve meu amor Chora Você pagou com traição A quem serve meu amor Chora 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 Não vou ligar Eu não sei não Chegou a hora Ei, 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 ei Pode chorar Pode chorar Pode chorar É o teu castigo Sim, pode chorar Vai Brigou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu ganhar Você pagou com traição A quem sempre me deu meu amor A quem sempre me deu meu amor Você pagou com traição A quem sempre me deu meu amor Você pagou com traição A quem sempre me deu meu amor Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Que maravilha! Ao longo de tantas temporadas, eu percebi que se tem assunto que rende papo e música boa, é ele, o amor. E pra festejar esse sentimento que nos coloca tanto no céu quanto no inferno, esse samba na gambô especial começa embalado no romantismo pra ouvir Paulinho da Viola e Roberta Sá cantarem Todo o Poder do Amor. Você acredita e pratica o amor romântico? O que existe é o seguinte, e que eu acredito que exista, né? É que essa coisa do romance, do romantismo, né? Que é uma coisa muito presente na música de todos os países, e tudo, é uma coisa presente na nossa vida, não é só na música, não é? Eu acho que é uma certa, não é rejeição, mas é uma certa vergonha, não sei, né? Somente nos tempos em que a gente vive, de se falar disso, né? Eu vejo muita gente reclamando, não é? A falta desse romance, desse romantismo, né? Nas relações entre as pessoas, não é? Uma certa frieza, uma coisa mais, como se... Porque há muita competição também, não é? Então, onde há muita competição, o amor se afasta, ele não está presente, não é? Mas eu acredito que ele está presente na vida de todo mundo, pelo menos na esperança das pessoas em relação às outras e tudo. E a gente compensa um pouco isso com o lirismo da gente, com a música que a gente faz e tudo. Principalmente os sambistas, né? Mas os funkeiros também, todo mundo. Tudo se transformou Nem as cordas do meu pinho podem mais amenizar a dor Onde havia luz do sol Uma nuvem se formou Onde havia uma alegria para mim Outra nuvem carregou A razão dessa tristeza É saber que o nosso amor Passou A razão dessa tristeza É saber que o nosso amor Passou Violão Violão Até um dia Quando houver mais alegria Eu procuro por você Cansei de derramar Inutilmente em tuas copas As desilusões Deste meu viver Ela declarou Recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer Ela declarou recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer Ah, meu samba Tudo se transformou Nem as cordas do meu pinho podem mais amenizar a dor Onde havia luz do sol Onde havia luz do sol Uma nuvem se formou Onde havia uma alegria para mim Outra nuvem carregou A razão dessa tristeza É saber que o nosso amor Passou A razão dessa tristeza É saber que o nosso amor Passou Violão Até um dia Quando houver mais alegria Quando houver mais alegria E aí eu procuro por você Cansei de derramar Inutilmente em tuas copas As desilusões Deste meu viver Ela declarou Recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer Ela declarou recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer Ah, meu samba E como surgiu o amor na música para você? Eu acho que música, as músicas que ficam na memória são aquelas que falam de amor mesmo, né? Quais são os sambas de amor que você mais gosta, que você mais te apaixonou, assim? Olha, a minha primeira paixão no samba foi Cartola, que também tem músicas de amor mortais. Nelson Cavaquinho também, a Flor e o Espinho. Canta então um pedacinho, gente. Solta o texto. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Gente, tem coisa mais doída do que isso, né? É verdade. Sensacional. Dona Ivone Lara também, tem tanto. Porque o amor faz parte da história de todo mundo, né? De todas as classes sociais, todos os credos, todas as cores. O amor faz parte da vida de todo mundo. Então, agora, eu acho muito difícil achar a música do amor que dá certo. É mais fácil achar a música de desilusão, né? Do que da música do amor que... Gente, funcionou, né? Funcionou. Tão difícil de achar... Eu acho que a desilusão inspira mais. Só pode ser... Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer A vida Verdade Pra quem é seu amor fiz mantinha Fui a ginga de um bom capoeira Ter rasteira na sua emoção Ter rasteira na sua emoção Com seu coração E zoeira Fui à beira de um rio em você Numa ceia com pão vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri você a minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração A minha paixão adorplicida Meu amor, meu amor incendeia Nossa cama parece uma teia Teu olhar uma luz que clareia Teu caminho tão calma, lua cheia Posso cansar de perder Perder Querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção E tanto bem fez pro meu coração A minha paixão adorplicida A minha paixão adorplicida A minha paixão adorplicida A minha paixão adorplicida Também foi muita inspiração pra samba, né? Bastante Isso é muito bom também Por isso que eu pensei que é que bom, né? Porque um pouquinho de essa melancolia Sofrer por amor É... Rende, né? Rende Rende, né? Rende, né? Rende, né? Rende, né? Subi, e depois de si, Mais de mil oitocentas fominhas Simbora, gente, não fui, Ah, eu não fui Tenho a sombra de quem eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Oh, 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 pra matar a saudade Que quer me matar Oh, Deus, oh, 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 pra matar a saudade Que quer me matar Eu que queria dar Sossego ao meu coração Mas fui infeliz no amor Foi gostar de quem Não gosta de ninguém E hoje E hoje só me resta a dor E hoje só me resta a dor E hoje só me resta a dor Valeu! Gracia do Salveiro Grande compositor Essa música já deu, hein? É que o programa especial sobre nossos bambas Não poderia deixar de falar do grande grupo Fundo de Quintal Pelo Fundo já passaram nada mais, nada menos que Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Almir Guinetto e Sombrinha Os caras mexeram na levada do samba, reavivaram o gênero, introduziram novos instrumentos E fica aqui nossa singela homenagem a esse celeiro de bambas Por que o Fundo de Quintal fez tanto sucesso e faz tanto sucesso até hoje? É um grupo, assim, atípico, né? É um grupo com excesso de cabeça de liderança E é muito bom saber, eu adoro saber disso, que todos os que estão no Fundo de Quintal e os ex-integrantes Todos seguindo, mantendo o meu seu trabalho, né? Isso aí é muito gratificante para todos nós, sabe, meu amigo? É saber que nós, sem percebermos, nós tínhamos... Essa época ficou marcada, né? E ninguém percebeu e nada disso Não é porque um estava tocando banjo, o outro estava tocando tantã, sabe? O outro estava tocando repique de mão Que nós tínhamos noção de que aquilo estava mudando um pouquinho a regra do que era Que antigamente, quando se fazia o samba irredo Ou o samba de quadro, ou o samba de meio de ano, né? Mas aquele formato ali mexeu um bocadinho Quando acontecia essa reunião, assim, de estar todo mundo junto, fazendo samba no fundo Era sempre no fundo de um quintal, sempre na casa de alguém É assim, partia do princípio seguinte As quartas-feiras já era sagrado aquele samba ali no cacique Só que com uma diferença Nós não íamos lá para cantar samba que tocava em rádio, não existia isso Coisas inéditas É, cada um trazia duas na manga para apresentar E na volta do samba já vinha todo mundo cantando E aquilo virou uma febre, assim, tão grande E eu acho que pós-fundo de quintal não acontece mais isso, né? Acho que foi a grande revolução do fundo Foi exatamente a ideia de se fazer um samba inédito E dali nasceram grandes compositores, né? Salve, salve, Luiz Carlos da Vila Luiz Carlos da Vila Vamos lá, minha gente Vamos lá Vamos lá É o cacique de ramo Plantão em todos os ramos Cantam os passarinhos das manhãs Vai lá Vai lá O samba é alta bandeira Alta bandeira São da poesia guardiãs Seus compositores, aqueles que deixam na gente aquela emoção Seus intimistas vão fundo, tocando bem fundo em qualquer coração É uma festa brilhante, um lindo brilhante, mais fácil de achar É perto de tudo ali no subúrbio, um doce refúgio pra quem quer cantar É cacique de ramo É cacique de ramo É cacique de ramo É cacique de ramo Aí, Jorge Aranã, ó cacique aí Plantão em todos os ramos Cantam os passarinhos das manhãs E, Jorge Aranã, ó cacique de ramo É cacique de ramo É cacique de ramo São da poesia guardiãs Guardiãs É cacique de ramo É cacique de ramo É o cacique pra hoje, é cacessa pra outros a religião Se estou longe o tempo não passa e a saudade abraça o meu coração Quando ele vai para as ruas a vida flutua num sonho real É o povo sorrido, cacique esculpido, com mãos de alegria o seu carnaval É o cacique, é o cacique de ramos, plantam em todos os ramos Olha o companheiro Luiz, canta os passarinhos das manhãs Mas lá de lá, o sábio da bandeira e até as trama lindeira São da poesia, guardiãs, guardiãs, lá O sábio é alta bandeira, é o da bandeira, é o da bandeira São da poesia, guardiãs Aê cacique, subúrbio, obrigado sobrinha, obrigado Jorge Aragão Como é que você fazia para ir para os sambas assim, naquela época do cacique? Eu fiquei sabendo que vocês pegavam o manjo, o pandeiro, o tantã, iam lá atrás no ônibus Iam no ônibus, eu zeca Aquela que tinha, rolava um pichulé ou era tudo no peito na raça? Era tudo no peito na raça, a gente fazia puro amor ao samba A gente tinha o prazer de fazer uma música e mostrar E cantava muito partido alto nos ônibus Era a nossa passagem Era o nosso... A gente cantava um partido Aí cantava um verso De repente ganhava um sorriso de uma passageira Ou ganhava uma bronca de quem queria dormir Eu trocador, eu trocador Mas no fundo, quando a gente cantava um verso para um trocador E dava tempo de pular a roleta, descer por trás E sombrar mais um qualquer para a gente entrar com a cerveja E era uma época muito romântica O meu lugar é caminho, jogo em Ansan Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar, cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja para comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Mais caldura, mais louva e lajar O meu lugar é sorriso, é paz e prazer E o seu nome é doce dizer Vai, gente! Padurela, praia Padurela, praia O meu lugar é caminho de ocorrência Eba, rei! Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar, cada andar O meu lugar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja para comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascavura, mais louva e lajar O meu lugar é sorriso, é paz e prazer E o seu nome é doce dizer Padurela, praia Padurela, praia Padurela, praia Ai, meu lugar A saudade A saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce lugar Doce lugar Que é eterno no meu coração Que aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ai, meu lugar Quem não viu Tio Eulália dançar Com o amarinho e o terreiro benzer E ainda tem jogo a luz do ar Ai, que lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Diz aí Padurela Lá, 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 lá Tem a planta aí, vai Padurela Lá, 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 lá Mais uma vez, vocês Padurela E cada esquina um pagode um mar Em Madurela E terra e portela também são de lá Em Madurela E no mercadão você pode comprar Por uma pechicha você vai levar Também é um bom sonho pra quem quer sonhar Em Madurela E quem se habilita até pode chegar Tem jogo de ronda, caipira e bilhar Por Axuanca o tempo passa Em Madurela Em Madurela E uma pechinha até posso fazer No grupo dezena, centena e milhar Pelos sete lados eu vou te cercar Em Madurela I la, 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 Em Madureira Em Madureira